Nesta conferência de imprensa relativamente ao ato que, ao primeiro, digamos, ato que o todo ela tem em termos de solidariedade e agradecer também a presença do meu amigo Sr. Albino, não só da forma como se predispôs imediatamente do pedido por mim efetuado para a realização deste jogo, em que, como sabem, toda a receita da totalidade haverá a favor dos governos voluntários de Tondela e também dizer que, desde já, também o Tondela, sempre e quando o calendário se ajustar a que haja, seja por Taça da Liga, seja por Taça de Portugal, ou não haver jogos, estar predisposto, sempre e quando também, neste caso, o académico quiser fazer também, ou estiver na disposição, de fazer qualquer jogo no sentido de, hoje é para Tondela, amanhã poderá ser para Viseu e, nessa altura, o Tondela estará, como disse, sempre e quando o calendário se ajuste, predisposto, de imediato, a realizar esse ou outros, a que Viseu para o fim que é. Entendemos, portanto, a reunião de direcção, que é fruto também deste infortúnio, digamos, no verão passado, dos bombeiros com um camião em Cardeu, em que seria uma oportunidade, não direi única, mas a primeira, de muitas, sempre e quando houver possibilidade, e depois adiante, falar, dizer, também de outra iniciativa que o Tondela vai ter, já de seguida, não para, neste caso, para os bombeiros, mas no outro lado também, porque há essa possibilidade e aproveitando também esta onda, porque não dizer, porque, como é que é dizer, no futebol é fácil, ou torna-se fácil reunir massas, será uma das formas um veículo fácil de reunir massas, quando digo massas, digo um conjunto de pessoas, muitas pessoas, e torna-se de alguma forma fácil estes atos, é realizar algum dinheiro de uma forma mais fácil, se eu posso utilizar o termo mais fácil, dada a crise que existe, como todos sabem neste momento, de fazer com que rever, então, alguns valores em instituições, no caso concreto lá mais para a frente, em instituições também de solidariedade aqui em Tondela, no caso concreto de, estamos a pensar na vários, estamos a pensar na, estamos a pensar em algumas instituições aqui no Conselho, em que, se possível, e devemos realizar, não só jogos, como também em termos de alimentos, aproveitando dois ou três jogos de maior monta, com equipes como Sporting, como o Benfica, em que pensamos, e é a minha ideia também, em que se concentre mais massas, mais abertos, em que a casa esteja mais composta, de forma a que haja a possibilidade de reunir aqui o mais possível, no caso concreto, de alimentos, no caso, no próximo sábado, o meu maior prazer, para mim, e também para o académico, uma pessoa de Zor Albino, era ter a casa cheia, que pudéssemos ter a felicidade e o orgulho de, num dia próximo, entregar um cheque, no valor de 20 ou 30, ou fosse aquilo que fosse, ou se há lá fosse em cima de 50 mil euros aos jovens voluntários de Tandela, e os jovens voluntários de Tandela a resolverem o seu assunto, logo, num ato só. Portanto, isto seria bom. Como eu disse, é um dos primeiros, é um dos primeiros, espero que de muitos que se possam vir a fazer, e dizer, a reiterar, como já disse, estar o Tandela também na disposição de se associar ao académico em tudo aquilo que queira fazer, de futuro. E também, de alguma forma, e também, de alguma forma, o Presidente do académico sabe, e isto também é, é a prova evidente do convite ao académico também, é importante dizê-lo, porque pairá, vai no ar, pairá, vai no ar, eu não tenho essa noção, o Presidente também não a terá, nunca a ter, e penso eu, que há relações entre Tandela e Viseu, que não andavam tão saudáveis assim, de forma nenhuma, quer dizer, daí, eu falar com o Presidente Albino, e a resposta que tive foi, isto é bom que se diga, foi, ao Presidente, pelo amor de Deus, para o que é, estamos lá, e marco o jogo, portanto, isto é importante dizer, que não há nada, não há nada, diz pelo contrário, nós, com os dois clubes atualmente mais representativos da Associação de Viseu, devíamos, era pensar, e as pessoas, no exterior, não somos nós que o pensamos, naturalmente, devíamos, era pensar que, devíamos, é dar força à nossa Associação, que atualmente temos uma equipe na 2ª Liga, temos duas equipes na 2ª Divisão, e temos cinco, se me parece, na 3ª Divisão Nacional, se nós tivéssemos, em vez das 10 ou 11 equipes, tivéssemos as 11 equipes, ou as 10 equipes na 2ª Liga, teríamos, naturalmente, a força com uma Associação, pois não temos, e com o Presidente Zalberto, portanto, se queixa, quer dizer, não, não tem aquela força necessária, em termos de federação da Liga, para que possa ter uma voz ativa, quer dizer, somos do interior, e somos os coitadinhos, somos que não temos aquela força que devíamos ter. Quer o tom dela, quer o académico, o académico já o demonstrou, há alguns anos atrás, o tom dela está a fazê-lo agora, o académico no bom caminho está para voltar, voltar onde é seu, onde é, onde já esteve, e é merecedor que esteja dado o peso da cidade de Miseu, e toda a envolvência em si, e nós darmos, conseguirmos, acho que é com a nossa união também, que se conseguirmos reaver essa força, reaver uma ideia, juntar-nos, haver uma união total, de forma a que todos falamos a mesma linguagem, por forma a dar à nossa associação, e ao poder da associação, a força que ele tanto precisa para ter uma voz mais ativa, quer a nível da federação, quer a nível da Liga. Portanto, daí, o convite imediatamente ser para o académico, e esperamos, e esperamos que daqui para a frente, este seja o primeiro de um dos atos que se possam já realizar, a favor de instituições, de bombeiros, seja daquilo que for, em que nós, clubes, possamos ser prestábeis a favor dessas instituições. Para mim é um orgulho muito de estar aqui, nesta mesa. É evidente que, quando nosceu o convite, eu não resisti à tentação, disse-lhe o que sim, não podia negar nenhum convite deste, e mais a mais tarde, ao lado aqui do Gilberto Coimbra. Portanto, é nestas atitudes que nós temos de dar as mãos. E só dando as mãos é que a gente sabe para onde quer que isto vá para a frente. Portanto, não é de costas minadas contrárias a que a gente possa conseguir alguma coisa na vida, mesmo a nível futebolístico. Portanto, daqui, agradeço o convite que fez ao académico, disse-lhe, não podia deixar de maneira nenhuma agradecer e praticar todo o que é possível para fazermos um grande jogo, que esteja muita gente, que seja uma boa receita, e, por que não, também, pronto, ingressar aqui já o convite, que o Gilberto Coimbra já disse, num futuro muito próximo, assim que as condições estiverem reunidas, fazer uma visita ali a Viseu, e, no mesmo sentido, a receita de ser pervertida para os governos voluntários de Viseu. É este o meu propósito, é por isto que também estou aqui, e sempre que o Gilberto Coimbra quiser dar alguma coisa de mim, ou do académico de Viseu, esteja sempre à vontade, e agradeço-lhe de todo o seu coração. É só. Uma palavra muito especial e particular aqui ao presidente Gilberto Coimbra, ao presidente do académico e do senhor Gilberto, ao senhor Alcim, ao mínimo, peço desculpa. Este ato do Clube Esportivo Tondela demonstra a nobreza das pessoas da qual fazem parte deste grupo. É extremamente gratificante para nós, Associação Humanitária dos Bombeiros Humanitários Tondela, que haja a sensibilidade das nossas dificuldades, que as pessoas tenham o sentido que as Associações Humanitárias de Bombeiros passam dificuldades. E esta ação do Pulto Esportivo Tondela e do académico de Viseu temos que enaltecer. Fico já muito contente, porque esta semente já está a dar outro resultado. É que eu sei que os meus colegas de Viseu, também mais tarde ou mais cedo, vão usufruir desta parceria que me parece ser muito profícua entre o Pulto Esportivo Tondela e o académico de Viseu. Eu tenho aqui uma pequena lembrança, porque acho que nós temos que ser gratos a quem se lembra de nós. Eu queria oferecer ao presidente Gilberto Coimbra uma grande agradecência. E ao senhor Albino, um grande adentro da Associação Humanitária de Bombeiros de Tondela. Deixou implícita, implícito, através das suas palavras, que isto é o descretado da consciência social. A partir daqui, que o Tondela pode estar na predisposição de fazer um apelo da sua consciência mais social para ajudar a comunidade. Mas de onde é que partiu em concreto? Esta ideia em concreto partiu da parte do Pulto Esportivo Tondela? Naturalmente que sim. Foi da parte do Pulto Esportivo Tondela, porque não só todas estas situações na vida começavam e tentamos que elas sejam, e o objetivo também do Tondela, o Tondela como clube, o Tondela como clube, como instituição, que precisa de todos, precisa da envolvência de todos, precisa de massa crítica, precisa de se envolver com outros atos, também por forma, porque não dizer também, que tenha, hoje, amanhã, daqui por um ano, daqui por dois anos, em que vá criando, vá criando uma envolvência, não só com o desporto, mas também uma envolvência a nível, a todos os outros níveis, porque, e aproveitando também, esta altura, modéstia à parte do Tondela, está a fazer um campeonato ótimo, cada primeira vez nas ligas profissionais, e, estando afastado, estando afastado da Taça da Liga e da Taça de Portugal, imediatamente, pôs-se em cima da mesa, e eu pôs-se em cima da mesa, a possibilidade de virmos a efetuar, não só jogos, como angariações, como pensamos, fazer já no próximo dia 16, contra o Sporting, em que não vamos fazer um jogo de receita, mas vamos tudo fazer para irmos angariar, e vamos publicitar isso, no sentido de angariar, a quando da vida dos adeptos ao jogo, angariar alimentos, seja aquilo que for, para a posterior distribuição por instituições que necessitem, o caso da Vários aqui, o caso de, nunca me tiveste a ir os de, dos, como é que chamar, escola, convívio jovem, aquela situação está bem ligada ao Dr. Almir, enfim, outras, tantas que há, infelizmente, tantas que há, infelizmente, e o Tondela, penso eu sentir, se há, não só o Presidente, como toda a Direção e depois toda a massa adepta do Tondela, não tenho dúvidas que se sentirá orgulhosa destes atos e poder participar em causas justas e humanitárias que são possíveis. Digamos, o Tondela, pode ser visto o académico e o académico do Tondela, é nível esportivo e ensinheiro. É para mim? O Paco é, tanto que posso ser a voz, o Humberto, do Tondela. Eu sobre isso posso responder já, de uma vez, já anunciei. Em termos de direção, em termos de direção, e eu como o Presidente, como o Presidente, o Clube do Tondela, o Sr. Alves dirá, naturalmente, já terá a oportunidade de eu dizer também, de se manifestar, penso que dirá o mesmo, aquilo que da minha parte eu quero transmitir é desse dito, desse dito virar de costas ou de costas avessas que havia, na minha opinião, nunca houve, aliás, eu, no caso de, em termos de direção, Presidente, Presidente, eu não conheço o Sr. Alves, o Sr. Alves, eu conheço, nós temos relações, nós, como empresas, inclusive, no aspecto profissional, temos relações comerciais, portanto, nunca foi isso que se recebe em causa da minha parte. Agora, aqui, talvez este ato, talvez este ato, que é a minha parte, que é da parte do Presidente Alvino, transmite, e é a minha ideia, transmitir posterior, no caso dos adeptos do Tondela e no caso dos adeptos do Académico, que não é verdade aquilo que se fala lá fora, portanto, não é o Tondela que queira isso, penso que também não é o Académico que queira isso, e isto é uma prova provada da receptividade do Sr. Alvino e do meu convite, que foi mediada, volto a repetir, é uma prova evidente que o Académico está com o Tondela, o Tondela está com o Académico, e aquilo que eu desejo do fundo do coração, porque bem, eu mereço, e nós somos uma região que precisamos de massa crítica, é que o Académico volte o mais rápido possível, e eu quando digo ao Académico vou tomar a possível, se eu puder também ir lá para cima, que vá o maior a possível lá para cima, claro. Onde ele tem isto? Sim, só estamos de mãos dadas aqui, realmente as coisas podem ir em frente, nunca na vida alguém pode seguir em frente sem, estamos de mãos dadas, e quando se diz que de facto há rivalidade entre o Tondela e o Académico de Viseu, talvez porque o patamar do Tondela é superior ao do Académico de Viseu, mas pronto, e nós também vamos tentar fazer os focinhos, de facto, também atingimos aquele objetivo que nós apelhámos logo de início da época, portanto, é nessa perspectiva que nós estamos aqui também a lutar com um grupo, com esse objetivo que nós interessámos logo de início da época, portanto, de pó é, é tudo muito retivo, mas vamos ver, ao fim da época vamos ver o que é que nos preserva, mas fico aqui com o facto inimigos da nossa parte nunca houve, por exemplo, sempre fomos, digamos, comercialmente bem recebidos de ambas as partes, agora pode haver um outro promenor mas se calhar sempre na vertente do sócio do Académico e do sócio de Tondela, aí é que pode haver a rivalidade. agora isto é normal, é, 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 mas rivalidades à parte o presidente do governo de Viseu acredita que o futebol no interior do país pode vir a ganhar mais força nos próximos anos? Sim, o futebol até nível nacional, como estamos a falar aqui, no nível aqui de Viseu, de Tondela, distrito, é evidente que o futebol tem que andar todos os bons aves, mas se todos nós miramos as costas uns aos outros, mesmo a nível de futebol, nível de direções, nível de dirigir, é pior, a minha perspectiva, portanto, acho que quanto mais os presidentes se unirem uns aos outros, mais fácil é tornar as coisas mais, mais fácil em resolver, é nesse sentido. A senhora está encerrada, muito obrigado a todos, boa tarde a todos. Muito obrigado.